Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Se você é nova ou novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá? E eu convido vocês a se inscreverem no canal se vocês amam perfumaria assim como eu. Gente, no vídeo de hoje é outro combate, um combate perfumado entre a Natura e a Boticário. E o combate de hoje é qual o melhor frutado, qual o melhor frutado, tá? Então eu selecionei duas fragrâncias da Casa Natura, duas fragrâncias da Casa Boticário que seguem o caminho olfativo frutado, tá bom? Então se você gosta de fragrâncias frutadas, quer saber quais eu selecionei e no final qual é o meu preferido, qual vai ganhar esse embate aí entre Natura e Boticário, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudinho, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar primeiro os da Natura, eu selecionei dois da Natura, tá bom? Todos os quatro eu gosto, todos os quatro eu tenho na minha coleção, eu uso muito, tá? Só que aí no final eu vou dizer qual desses quatro é o meu preferido, tá bom? É difícil escolher, mas eu escolhi. Então vamos lá, vou para o primeiro frutado da Casa Natura que eu escolhi, que é o Ecos Pitanga, Ecos Pitanga, esse frasco lindo, maravilhoso. Ai gente, eu usei tanto o Ecos Pitanga quando mais nova, assim, eu uso muito o Ecos Pitanga, assim. Da linha Ecos, assim, foi o primeiro que eu conheci e há muito, 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 muitos anos atrás. Tá? E o frutado dele, ele tem a nota de pitanga de destaque, tá bom? A nota de pitanga de destaque, vamos borrifar. O borrifador é ótimo dessa linha. Ai gente, que delícia, gente, que delícia, que delícia, que delícia. Delicioso. Gente, ele é perfeito para usar, assim, no dia a dia, em saídas diurnas. É perfeito, combina super agora com a primavera, chegou a primavera. Então combina muito com a primavera e com o verão. É um perfume bem fresco, bem dia a dia, saídas diurnas, tá? E passeios mais informais, tá bom? E você pode usar, assim, para trabalhar, tá? Ele é tranquilo para você usar para trabalhar, tá bom? Ele tem a nota de pitanga, tá? Como eu mencionei, lógico, é a cuspitanga. Só que ele tá junto com a nota de cassis, gente. Ele tá junto com a nota de cassis e é presente, assim, do início ao fim da evolução dessa fragrância, tá bom? Você sente essas duas notas juntos, tá bom? Ele tem um leve dulçor, muito de leve mesmo, tá? Bem de leve mesmo. Eu não considero uma fragrância doce, mas ele tem, sim, um leve, leve dulçor que é desse frutado dele, tá bom? Ele tem um lado cítrico, tá? Então, assim, quem não curte fragrâncias cítricas, pode ser que não goste dele, porque ele tem seu lado cítrico, tá? Que dá uma quebrada nesse dulçor, justamente ele dá uma quebrada nesse dulçor, tá bom? E ele, assim, pra um perfume que é body splash, ele tem até, ele é até bem potente, tá? Eu acho, assim, pra body splash, ele na minha pele, ele até, ele é potente, ele fixa bem, sabe? Ele projeta legal. Não a um ponto de ser um EDT, por exemplo, mas pra body splash, comparado a outros que eu tenho na coleção, ele fixa bem na minha pele, tá? Então, esse aqui foi o primeiro frutado da natura que eu selecionei, tá bom? É a cuspitanga. O segundo que eu selecionei, maravilhoso, é o luna valentia, luna valentia, tá bom? E a nota, o frutado dele em destaque é a amora, tá bom? Ele tem amora em destaque, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, gente, que delícia. Ai, gente, e esse perfume, infelizmente, foi, assim, descontinuado da natura. Uma pena, uma pena mesmo. Mas, assim, a gente sabe que de vez em quando a natura ressuscita aí algumas fragrâncias. Então, pode ser que ele volte aí em algum momento aí, de repente, né, ano que vem, quem sabe, não sei. Mas ele foi descontinuado, mas eu, você ainda o encontra aí na Shopee, Mercado Livre, de repente até no site da natura, de repente vocês até consigam ainda, tá? Na valentia, fica de olho. Gente, é uma fragrância doce, tá? Ele é uma fragrância doce, mas eu não considero enjoativo, não tenho luxor enjoativo, mas é pra quem curte fragrâncias doces, tá? E ele tem um toque terroso também, por conta da nota de patchouli, tá? Ele tem a nota de patchouli na sua composição, que dá esse toque terroso, mas nada muito pesado também. Assim, com um toque amadeirado, tá? Ele tem um toque amadeirado também, com a nota de musgo evidente, tá? Então, assim, quem curte fragrâncias um pouco amadeirada, um pouco, é... Com um toque terroso, com um leve dulçor, assim, vai gostar dessa fragrância, tá? Até quem curte fragrâncias doces somente vai gostar. Porque o amadeirado dele não é pesado, esse patchouli também não é muito pesado, tá? Ele é um perfume, gente, super sensual e marcante. Bem noturno, eu considero uma fragrância, assim, mais pra noite, tá? Eu acho ele um perfume até versátil, tá? Você... parece que ele é pesado, vai ser uma fragrância pesada, mas não, tá? Eu considero uma fragrância versátil, você pode usar tanto de dia como de noite, Mas eu acabo usando ele mais à noite, justamente por ele ser sensual, marcante. Então, eu gosto de usar mais de noite, tá? Ele é um perfume bem suculento, bem cremoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Então, esse aqui é o meu segundo frutado da Casa Natura, o Luna Valentia, tá bom? Esse bonito, bonito frágico é muito bonito, né, gente? É um degradê, assim, o líquido, ele é meio roxinho, meio lilás, sabe? Aí aqui vai ficando o degradê pro azul, muito bonito esse frágico. Agora vamos para a Boticário. Eu escolhi dois da Boticário, que são frutados, tá bom? Também gosto, também uso bastante. O primeiro que eu selecionei é o Egeo Cherry Blast, tem resinha dele no canal, Então, no final desse vídeo, se ficar curioso ou curioso em conhecer mais sobre essa fragrância, Vai lá e assiste essa resinha mais completa, tá bom? Ele tem a sua nota de destaque, a cereja, tá? O frutado dele, vamos borrifar. Ai, gente, que delícia. Hum, muito, muito gostoso, muito gostoso. Gente, ele tem a nota de cereja, tá? Bem cremosa, meio sintética, mas nada que incomode essa cereja meio sintética, Ela não chega a incomodar, tá bom? Eu sinto também o lado frutado dele, de frutas vermelhas, tá? Não é só a cereja que se destaca aqui em si, as frutas vermelhas em si, tá? Ele, que é bem evidente, tá? E ele parece, gente, uma cauda de frutas vermelhas, tá? Esse perfume, ele, ele, pra mim, parece uma cauda de frutas vermelhas, não só a cereja. Então, assim, é pra quem curte fragrâncias doces, tá? Quem curte fragrâncias doces, vai gostar desse perfume. Quem não curte, nada de dulçor, não vai gostar dessa fragrância, tá? Mas é um dulçor nada enjoativo, tá? Eu não considero um dulçor enjoativo, tá? Eu acho ele um perfume bem jovial, bem alegre, tá? Os jovens vão gostar dessa fragrância. E ele é usável bem no dia a dia, assim, tá? Eu acho uma fragrância bem dia a dia, pra saídas mais diurnas, tá? Eu acho que super combina. Dá pra usar, ele é versátil, você pode usar em qualquer época do ano. No verão, no dia bem quente, assim, só dosar um pouquinho nas borrifadas, por conta do dulçor dele, que pode ficar, incomodar um pouco. Mas você pode usar no verão, mas dosando um pouquinho nas borrifadas, tá bom? Se foi a primeira escolha aí, de frutado da casa Boticário. O segundo, gente, que eu vou falar da Dona Boticário, eu não tenho o frasco dele, tá? Não tenho, mas eu tenho esse aqui de 10ml, que é o Celebre Agora. Esse aqui, essa canetinha de 10ml, tá bom? Então, por que você não tem o frasco, Gabi? Porque na época do lançamento, eu jurava que eu não ia gostar dele. Por quê? Eu não sou muito fã dos cítricos, tá? Totalmente cítricos, assim, não é muito a minha vibe. Então, eu achei que ele fosse ser bem, bem cítrico. Então, eu achei que eu não fosse gostar. Então, eu não comprei. Aí, essa canetinha teve a promoção aí da... Não é promoção, é da Boticário, que sempre você se inscreve no aplicativo pra você ganhar o seu brinde. E aí, eu me inscrevi pra ganhar, né? Porque é de graça, a gente quer tudo, né? E aí, quando eu borrifei, eu me encantei por essa fragrância, gente. Porque, assim, ele não é totalmente cítrico. Eu vou falar por quê, tá? Então, vou borrifar, vou dar uma borrifadinha só. Pra não gastar, mas eu vou adquirir essa fragrância. Ai, gente. Que delícia, que delícia. Anota o seu frutado em destaque. É a tangerina. Tangerina. Gente, ele é um perfume frutado cítrico, tá? Muito gostoso de sentir na pele, tá? Ele me surpreendeu. Eu gostei muito dessa fragrância, tá? Ele é um perfume super fresco de saída. Sabe? Ele tem o cítrico da tangerina, da laranja, sabe? Bem gostoso, tá? E ele tem um dulçor. Foi o que me encantou nessa fragrância. Ele tem um dulçor que não é nada enjoativo, tá? Não é mesmo. Mas é um dulçor bem gostoso de sentir da pele. Bem leve, tá? E o que ele me parece, parece um suco de frutas. De frutas laranjas, né? Tangerina, laranja e adocicado. É o que me encantou nessa fragrância. É o dulçor. Ele não é totalmente cítrico. Ele tem esse docinho bem gostoso, tá? Mas não é enjoativo. Não é mesmo. É uma fragrância perfeita agora pra primavera e pro verão. Super combina. Você pode usar no verão, sim, tranquilamente. Porque é um dulçor nada enjoativo, tá bom? Ele é perfeito pra você usar no seu dia a dia em saídas diurnas. Ele combina com saídas diurnas, tá? Passeios mais informais, tá bom? E você pode, sim, usar pra trabalhar, tá? Então é perfeito agora pra essas duas estações. Esses quatro que eu mencionei, tirando o Luna Valentia, você pode usar perfeitamente na primavera e no verão, tranquilo. O Luna Valentia dá pra usar na primavera, tá? Dá sim, em dias mais frescos. Mas ele combina também com o outono e o inverno, tá? No verão você pode usar, como eu mencionei, mas dosando um pouquinho nas borrifadas. Mas dá pra usar. Agora os outros três, eles combinam mais. São mais a cara da primavera e do verão. Então se você tá querendo dicas de perfumes agora pra primavera e pro verão, pra dias quentes, eu indico os outros três. O Celebre Agora, o Ecos Pitanga, tá? E o Egeo Cherry Blast também, tá bom? Gente, maravilhoso. E essa foi a minha segunda escolha de perfume frutado aí da Dona Boticário. Dona Boticário. Gente, coloque aqui nos comentários se vocês gostam desses quatro, de algum desses quatro aí que eu mencionei, que eu selecionei. Se você gosta de algum, se você não gosta. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar bater esse bate-papo aí com vocês, tá bom? E agora vamos ver quem ganhou esse embate hoje, entre Natura e Boticário. Esse embate gostoso, esse combate do bem, esse combate perfumado. Então assim, essas quatro fragrâncias, gente, eu gosto muito. Eu uso bastante, tá bom? Mas dentre esses quatro, tem um que eu amo de paixão. Amo mesmo, que é o meu preferido. E é a minha vibe mesmo. É a minha vibe. E qual é o que ganhou, gente? Gente, é o Luna Valentia. Fogos! Gente, eu amo essa fragrância. Amo mesmo. Então hoje, o combate, quem ganhou foi a Dona Natura. Esse Luna Valentia eu amo de paixão. Fiquei super triste em saber que tá sendo descontinuado, né? Mas eu espero muito mesmo que a Dona Natura volte com essa fragrância em algum momento, em alguma data especial, não sei. Porque acho que vale super a pena quem conhecer, quem não conhece. Eu amo essa fragrância. Não tem resenha no canal, mas eu vou fazer, tá bom, gente? E eu amo, eu amo esse toque meio terroso da fragrância. Esse toque meio amadeirado, sabe? Esse dulçor adulto, é um dulçor adulto. Então eu gosto muito dessa fragrância. Eu acho que dentre os quatro, o que combina mais com a minha personalidade é o Luna Valentia. Então hoje, ele é o vencedor aí desse combate maravilhoso, tá bom? Gente, coloque aqui nos comentários que agora eu fiquei curiosa. Qual desses quatro aí vocês escolheriam aí de preferido de vocês? Coloque aqui nos comentários que eu ia adorar saber aí. Fiquei curiosa, gente. E coloque também aqui nos comentários se vocês querem uma segunda parte. Porque o que não falta é perfume frutado nessa vida, né? Então coloque aqui se vocês querem a parte dois desse combate. Se vocês querem de outras casas, Marrogani, Jequitil, Dora... Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar saber se vocês querem aí um outro embate de outras casas, tá bom? E é isso, gente. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo, que me ajuda bastante, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho que aí você não vai perder nenhum conteúdo aqui no canal, nenhuma novidade, nenhum lançamento aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!